Caminhos do Coração Regina cai numa armadilha Agora eu vou esperar o tal do Platão chegar na mansão A família recebe a notícia do sequestro Irma, pelo amor de Deus, a Regina tá aí A Regina, onde é que tá a Regina? Sequestrada? E agora Platão precisa decidir entre sua vida e a da filha Vem pra cá, vem pra cá logo, por favor, mamãe já tá passando mal Mas filha, se eu for...